Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo E aí batalha, Gero? Gero, Gero, Gero Porque os caras não, os caras não conseguiam falar as girls As girls, 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 as girls Mas aqui ó, quebrada Pompeia, quebrada Vua Madalena, Gero venceu, Gero venceu Quebrada Parque dos Príncipes Ah, você tá tirando, nunca vi esse bagulho de Gero não, viu fio Era nas quebradas que não escolhavam mesmo ali no Morro Doce, entendeu? Porro Doce é perto, tá? Ali no Moinho, certo? É perto, tá? Ali no Paissandu, pô, nas Aquinati Vai cair Nunca vi Gero não, viu fio Você tá inventando aí, meu parceiro Então essa época você devia tá focado lá no YouTube Nós tava na quebrada roubando um monte de mercado, tio, sai louco Que isso Nossa Olha o mano no tapete aí É o Abadia Olha o mano o Bernardinho aí É, mano, nós tava passando os mercados, nós tinha 12 anos, nós queríamos uma bolacha, nós não podíamos comprar Nós roubávamos mesmo, mano Que isso, Bernardinho? Tu não tem ideia Ô mano, como é que aquela frase lá? Qual? Quem come cru, come cru E pra ficar nananã, roubava no supermercado Foda-se Pra mim isso nunca foi pecado Já era Você já ouviram isso em algum lugar? Ou você também não ouviu o Marcelo B2? Você já ouviu? É, então Bandidinho Não, nós éramos moleque novo Bandidinho Nós éramos moleque novo Tipo assim, Gero Eu ouvi em todas as quebradas Eu não sei que quebrada que você estava Não, Gero, Gero, Gero Não tem como falar, irmão É unânime Não, cê é louco Se vocês não pegou o Gero Na ponta o dedo pra mim não Ai, tio Se você não escutou o Gero, Gero Você tá de capéu Ai, meu Deus Ponta o dedo pra mim não, mano O tapete Cadê? Lucas tapete Lucas tapete Lucas tapete, Bernardinho Certo Furto no supermercado Aí, tio Quem reprovou? Quem reprovou? Você tava andando aonde, tio? Aonde eu tava andando? Com todo respeito Meu Furto no supermercado Tá ligado? E agora? E agora o inverso, né? Como que rebate? O que cê deu um gosto, né? Eu já roubei Tá vendo? Aí, ó Tá vendo? Ó, eu já roubei Sonho de voz Na loja americana Os caras, ó, tio Já roubei sonho de voz Na loja americana Ah, não Mas aí é demais, mano Aí é produto comercializado mesmo Uma bolachinha não dá nada A bono tá rica Traquinas também Chocolícia